E aí pessoal, bem-vindos mais no vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje é de mostrar uma coisa que está aqui no sítio hoje. Vocês podem ver aqui, a gente está com uma pôneia aqui no sítio. É de um colega meu. Ele está criando um local, mas teve que tirar. Aí trouxe aqui para deixar aqui um... Deixar uns dias aqui, tá vendo? Deixar uns dias aqui até preparar um local para ela. Aí ela está aqui, eu resolvi mostrar aqui a vocês. Vou produzir alguns conteúdos com ela, depois eu vou andar com ela. Agora eu estou pensando em colocar ela aqui, se ela vai brigar com a égua. Depois nós vamos ver isso aí. Mas aqui é esse vídeo aqui para mostrar ela aqui para vocês verem, beleza? Deixa eu virar aqui a câmera. Pessoal, já pedindo quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o like que ajuda demais, beleza? O like ajuda muito. Se você quer ajudar o canal, só deixar o like que está ajudando demais, beleza? É isso aí, vamos para o vídeo. Lembrando também, a gente está fazendo uma rifa dos dois bezerros menores. Quem quiser participar, valor 60 reais a desenho, beleza? E são 5.100 reais em prêmio. Eu acho que, não sei se é considerada pône, ela não é tão pequena, né? Não é tão pequena. É um pouco até meia grana. Vamos dizer assim, é média, né? É média. Só que tem alguns bem menor, né? Tem uns bem menorzinho e meio. Ela já é um pouquinho grande. Ela, se levantar a cabeça, ela fica quase na minha altura. A parte da cabeça aqui. Bem mansinha. Vocês podem ver? Bem mansinha. Está até bem cuidada. Está bem cuidada. Vocês podem ver, eu achei que ela está brilhando. Uma cor bonita. Aparentemente não é tão velha. Eu não sei de idade, mas aparentemente não é tão velha. O pessoal olha pelo jeito, né? Aparentemente não é tão velha. Nossa, aqui está a taça dela dela. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou dar uma voltinha nela. Para a gente ver ela andando. Olha aí. Uma pãozinha. É do colega meu, né? Aí ele mudou de local, né? Vai mudar de local. Aí resolveu deixar ela aqui pelos dias. Mas menos uns três ou quatro dias. Até ele terminar lá a baiazinha para ela, né? Aí eu estou pensando aqui só na hora de soltar ela. Mas depois vai ver isso aí. Olha aí. Bonitinha, olha. Bonitinha. Provavelmente muita gente vai dizer que está a mim para comprar, né? Mas eu acho que nem ele vende, né? Nem ele vende. Mas depois eu vou perguntar a ele. Deixa eu ver se ele vende, né? Para a gente fazer o negócio. Olha aí. Bonitinha, bonitinha. Aí vocês deixam aí nos comentários se é considerada pônei ou não. Eu acho que é pônei, né? Meu Deus, isso não é tão pequena. Ela não é tão pequena. Porque tem bem mais pequeno, né? Ela não é tão pequena assim, não. Olha. Mocinha. Está com pelo bonito, está gordinha. Depois eu vou dar uma andada nela. E o nome dela é Princesa. Não é Princesa? É Princesa. O João vai ficar doidinho quando ele vê ela aqui. Vai ficar doidinho. Depois eu vou... Ver se eu gravar a reação dele depois. Ele está na escola agora. Aí a gente não sabe nem que ela está aqui. Ele vai dizer logo. Conta, rapaz. Conta para eu. Não, o moleque é mole. Ele é mole demais. Eu acho que ele não tem nem coragem de andar. Só que o cara tiver perto. Eu também não sou doido de colocar um moleque ali que não sabe de nada, né? Para andar sozinho sem saber, né? Sem conhecer o animal direito. Aí depois eu boto ele puxando na régua aí. Na corda. Dá para ele ir com ela. Olha aí, pessoal. Bonitinha, né? Menininha. Está gordinha. Isso. O que vocês acham? Seria uma boa aquisição para o canal para a gente produzir uns conteúdos. O que vocês acham aí? Por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Lembra que o Princesa do Raquel é uma égua. Vai estar até lá para baixo. Está lá para baixo. Raquel é uma égua. Ela para em mais ou menos aí 60 dias e ela está dando cria aégua. Segundo a minha previsão, né? Se eu não errei a conta. Homezinha. Os carros estão até bem feitos. Os carros estão boas. Um dos carros. Um outro. Uma assim perdida. Perda aí. Dá um comezinha a ela agora. Agora a Morena não deixa fazer isso, não. Ela não gosta de ficar na cabeça dela, não, Morena. Se eu esteja doido, tem que fazer aqui um carinho na cabeça dela. Ela fica doidinha. O resto ela deixa. Agora na cabeça. Ela não gosta, não. Massinha. Olha só. Vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. bicho, fui inventar de mexer com o cavalo, o cavalo tava na beira da estrada, aí eu falei, eu vou pegar esse carro de mão, quando eu cheguei perto do bicho, o bicho se virou, mas me deu um coice na coxa, que eu passei uns 15 dias com a marca da pata dele na, do caço dele na coxa, roxa, aquela parte roxa, parecia que tinha sido uma tatuagem, eu disse, nunca mais eu mexo com o bicho, nunca mais também depois desse dia pra cá, passava longe, e ainda hoje ele ainda tem medo, mesmo conhecendo o cavalo, mas ainda tem medo de passar perto, dói demais, só sabe quem já levou, né, quem já levou um coice, sabe como é que ir a bocada, não é precisa, espera a morena vir aqui pra nós soltar a tua, vou encerrar o vídeo pela aqui, vai ter bastante conteúdo, beleza, vai ter bastante conteúdo aí, e se a gente fazer negócio, vai ficar pela aqui se a gente fizer negócio, mas provavelmente não, não é que ele vai olhar pra ele, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.